Este ano mudei de cartucho, mudei para o rio Evo, estive a fazer os testes, achei um cartucho muito consistente a nível de velocidade, sempre iguais, é um grande problema que é nas marcas, que altera muito e a nível de pancada também é um cartucho muito suave. Com os testes que fiz, deu-me confiança e optei por 2017 representar a rio. Vai ser o meu segundo ano consecutivo a representar a rio, estou usando o cartucho rio Evo, é um cartucho muito bom, eu gostei dos testes quer na chapa quer na prática e o ano passado foi um ano muito bom com estes cartuchos, quer a nível nacional e internacional e resolvi este ano continuar a apostar na rio. É um cartucho muito rápido e muito suave, que não há muitos assim, porque quando são muito rápidos dá muita pancada. Este é um cartucho muito rápido e muito suave no ombro. Complementando a competição, podemos falar dos cartuchos Evo, que a rio lançou há cerca de três anos atrás, em que temos o Evo 24 gramas para a força olímpica, atualmente para o T5, para as modalidades de 24 gramas. E tem o Evo 28, que é um cartucho que se utiliza no percurso de caça e o Evo 32 utiliza nas elges. São cartuchos que têm grande poder de perfuração e, simultaneamente, são muito machios no ombro. Têm uma boa composição e a maior parte dos tiradores utilizam este cartucho. Música